Música Intervencionista, eu peço a vocês caminhoneiros, irmãos da estrada, também só faço parte desse Brasil, conheço a pobreza e o povo do interior, eu imploro a vocês, em nome do Deus Todo-Poderoso e do Filho dele, não desistam dessa manifestação, vamos continuar até acabar e derrubar esse governo, porque se vocês desistirem, o Brasil se afunda, nunca mais vocês caminhoneiros vão ter moral de reivindicar alguma coisa, vocês já foram enganados, vocês já foram ludibriados e não aceitem nada de sindicato, porque todos se vendem, vendem vocês, utilizam vocês como massa de manobra, por isso eu peço intervenção militar, eu e muitas outras pessoas, muita gente que não está aqui, mas apoia a intervenção militar, por favor, em nome da decência, em nome das suas famílias, em nome da moral, em nome das nossas religiões cristãs, não aceitem acabar com essa manifestação, se alinhem aos intervencionistas, porque olha, nas escolas querem ensinar nossos filhos a serem homossexuais, nossas filhas a serem prostitutas, essa é a grande verdade, eu nem deveria estar aqui falando isso, mas eu estou aqui em defesa da minha família, em defesa da minha filha, em defesa do meu filho, em defesa de empregos, porque, vou falar uma coisa para vocês, eles querem destruir o concurso público, transformar, acabar com o funcionário público, para poder contratar pessoas, para poder manipular, fazer massa de manobra, pensem, antes de aceitar, acabar com a manifestação, pensem nos filhos de vocês, tá, muito obrigada. Tchau, tchau.